A rede social, né? A rede social pra mim é a grande vilã de muitas coisas. Ao mesmo tempo que ela nos aproxima, que ela acaba sendo uma fonte de receita, que ela conecta, é uma difusora de ideias e conteúdos, etc. O tanto que a rede social faz com que a gente se leve a sério é o maior desserviço para o entretenimento. Que a gente edite nossa vida de uma maneira agradável às outras pessoas. Exatamente. O quanto você pensa duas vezes antes de postar qualquer coisa e o quanto você pode falar uma coisa aqui na mesa de bar, mais você ter que ser polido e diferente e coxinha na hora de postar, entendeu? É isso que não possibilitaria você que você voltar, por exemplo. É espontaneidade zero, cara. Quem acha que rede social é espontaneidade está totalmente enganado. Pode ter sido lá no passado, agora não é mais. Todo mundo se preocupa muito com o que vai disseminar na rede social. Todo mundo se preocupa muito com o que vai dizer. E isso mata o DNA fundamental do entretenimento, que é a espontaneidade. A espontaneidade, para mim, tudo na minha vida gira em torno de ser espontâneo. Eu acho que é o maior alimento do que um artista pode ter. Claro que tem que ter técnica, tem que ter repertório, tem que ter conteúdo, mas assim, ele tem que ser verdadeiro. E a gente está todo engessado com rede social. Tudo pasteurizado. E ela faz com que todo mundo se leve a sério e seja um sensor imediato. A rede social é um lugar que a gente tem que dar a nossa opinião. E a nossa opinião tem que ser agradável. Então, esse programa é ruim, esse cara... Eu muitas vezes quero digitar alguma coisa sobre algum colega que eu estou vendo no ar, fazendo uma coisa que eu falo, ai, como isso está ruim. O que interessa que eu vou dizer? Pagando o mico, hein? Não, eu fico quieto. Mas as pessoas não ficam. E elas vão lá e falam porque todo mundo agora é formador de opinião. E isso vai matando sonhos, programas, colegas, shows. É uma merda. A gente vai at им para nós lá. Vamos lá.